Dutra virou a chave do exército da esquerda para a direita. É curioso que sua estreia na política se dê como aluno militante da Escola Militar da Praia Vermelha, foco radical do pensamento anticonservador predominante então no exército, responsável pelo floreanismo, pelo tenentismo e pelo golpe de estado de 1930, correntes identificadas com a esquerda. Em 1904, aos 21 anos, Eurico Gaspar Dutra participa da tentativa de deposição do conservador Rodrigues Alves. Como consequência, é expulso da corporação e tem de voltar à casa de José Florencio e Maria Justina Dutra, seus pais. José era modesto comerciante em Cuiabá, em que Eurico não via possibilidades de chegar a uma vida próspera ou interessante. Graças à anistia promovida por Rodrigues Alves um ano depois, o jovem cuiabano pode retornar ao exército. Em 1907, está na Escola de Guerra de Porto Alegre, em que conhece Góes Monteiro e Getúlio Vargas. Tornam-se amigos e participam da campanha de Carlos Barbosa ao governo gaúcho, o candidato de Borges de Medeiros, dono do Rio Grande do Sul por três décadas e exemplo de déspota tosco, razoavelmente esclarecido que inspiraria gerações de políticos de todo o país. Forjado no borgismo, Dutra, porém, se move para a direita, ou melhor, para o legalismo. Em 1922, está na linha de frente contra os golpistas que fundam o tenentismo. Em 1924, combate o mesmo grupo em São Paulo. Em 1930, mantém-se leal ao Washington Luiz e só não é expulso novamente do exército, agora por Getúlio, pela intercessão de amigos. Em 1932, lotado em Minas, permanece nas trincheiras federais, mesmo sendo admirado entre os paulistas por suas posições pretéritas. Em 1935, é promovido a general de divisão e ao comando da primeira região militar, em que se destaca na repressão a intentona comunista. O expurgo de esquerdistas das tropas que ele ordena é colossal, merecendo elogios de Getúlio, que no ano seguinte quis depor o governador gaúcho Flores da Cunha, recém desafeto. Não tendo para a missão o apoio do então ministro da guerra, João Gomes, põe Dutra em seu lugar. Em 1937, o novo número 1 das Forças Armadas consegue expulsar Flores da Cunha, do Rio Grande e do país e é consultado pelo presidente sobre se apoiaria um alto golpe. Getúlio não tem exército e marinha em suas mãos. Nunca teve, não teria de todo. Dutra tinha, só precisava expurgar os esquerdistas e liberais restantes. Apoiaria com gosto o fechamento do Congresso e a proibição de toda e qualquer atividade política do país. O Estado Novo. Teria tudo sob seu controle pelos oito anos seguintes. O sustentáculo do regime em dobradinha com seu bom amigo Góes Monteiro. Dutra cria um sistema de recrutamento de oficiais para as Forças Armadas que praticamente as blinda contra a entrada de elementos de esquerda. Embora o modelo não previna o surgimento de uma linha guiada por um nacionalismo simplório, alimentada sobretudo por Getúlio em seu segundo governo. A partir de 1943, a oposição a Getúlio começa a se assanhar e ganha, em 1945, expressão militar, liderada por Eduardo Gomes, expoente do tenentismo convertido em anticomunista. A esquerda se coloca ao lado do ditador, que deseja se perpetuar, mas para manter as aparências, incentiva Dutra a se candidatar à presidência nas eleições previstas para o final daquele ano. Ele deixa o ministério por exigência legal e resta espremido entre o queremismo de um lado e o antigetulismo de outro, ambos rejeitando a alternativa Dutra e a direita pedindo a ele que deponha Getúlio para prevenir novo autogolpe. Ele o faz, mandando o caudilho se recolher à sua fazenda no sul. Mas há um detalhe, Dutra é candidato pelo PSD com apoio formal do PTB, os dois partidos getulistas, e se ele não ganhasse, a UDN antigetulista elegeria Gomes, seu candidato. Faltando poucos dias para a eleição, pressionado pelos líderes de seus dois partidos, Getúlio cede e autoriza apoio a Dutra em seu nome. Os 55% dos votos totais, Dutra deve a Getúlio, de quem fará de tudo para se afastar, a começar pela orientação de seu governo, desmontar as políticas do Estado Novo, comandando um regime conservador, liberal, pelo menos inicialmente, em economia. Essa inspiração liberal foi responsável por um aumento de 20% reais na renda per capita brasileira nos cinco anos de mandato, mas o povo enxergava mais a inflação, contida apenas em parte. Dutra não conseguia ser popular, era querido pelos políticos, tendo a UDN aderido ao governo e louvado na tropa, mas as massas, como Getúlio chamava as camadas de renda inferior, seguiram fiéis ao caudilho, que ganharia as eleições de 1950 com boa folga sobre Eduardo Gomes, novamente candidato. O preferido de Dutra, Cristiano Machado, chegaria em terceiro. Alguns fatores impediram Dutra de alcançar números ainda melhores na economia e de avançar em suas metas nas áreas de infraestrutura e de ensino básico. O primeiro foi a recusa, na prática, dos Estados Unidos de investir ou emprestar dinheiro ao Brasil. Era o único país com capacidade para isso, pois Europa e Japão estavam focados na reconstrução do imediato pós-guerra. Estes, além de não ajudarem, acabaram carreando para si quase todo o investimento externo americano, expresso principalmente no plano Marshall. Na primeira vez em que o Brasil se abria ao exterior, o estrangeiro não comparece devido à conjuntura. Outro fator foi a volta da autonomia a Estados e municípios. Os Estados passaram a emitir bônus, que circulavam como moeda, dificultando o combate à inflação, por mais que o governo federal se mantivesse austero. Dutra usou a âncora cambial, câmbio fixo, moeda nacional artificialmente valorizada, para tentar segurar a alta de preços, logo esgotando as reservas, se impondo o controle de importações, causa de distorções econômicas que afetam negativamente a produtividade. No final do governo, apelou ao tabelamento de preços, política nociva ao estabelecimento de relações de confiança entre os agentes econômicos, causa de retração nos investimentos de longa maturação e de insegurança jurídica. Mercados negros dos gêneros tabelados logo se formaram, fazendo inútil tal política, além de desmoralizadora ao governo. Se os salários livres subiram em geral acima da inflação, o salário mínimo permaneceu congelado, a ausência de reajuste determinado também como auxiliar no conter reajustes de preços. Daí a colocarem Dutra a pecha de inimigo dos pobres, foi fácil demais à oposição de esquerda, capitaneada pelo PTB. Dutra perdeu a esposa, Carmela Telles Leite, durante seu mandato em 1947. Casados desde 1914, eram quase da mesma idade. Quando a conheceu, ela era viúva e tinha dois filhos. Teria outros dois com Dutra, Antônio e Emília. Professora e diretora de escolas, admirada, Carmela era conhecida como Santinha Dutra. Ele, uma vez viúvo, não voltaria a se casar. Viveria por 23 anos após deixar o mandato no prazo constitucional. Permaneceu líder de boa parte de seu partido, o PSD, e deu declarações fundamentais em março de 1964 para indicar que a legalidade e a democracia não estavam mais na permanência de João Goulart na presidência, sinalização com forte repercussão nos meios civis e acolhida quase unânime entre os militares. Foi cogitado para ser eleito pelo Congresso como primeiro presidente do novo regime, mas cedeu a Castelo Branco a preferência. Não poucos reconheciam que não teria vido a deposição de João Goulart, pelo menos não da forma pacífica como se processou, sem que, muito antes, Dutra tivesse reformado as forças armadas na direção de evitar que o país mergulhasse no populismo ou no socialismo. Erros, conjunturas adversas e excessos marcaram a trajetória de Eurico Gaspar Dutra, mas foi um governante guiado por princípios verdadeiramente conservadores, com viés liberal em economia e foco em investimentos que poderiam tirar o país da pobreza e do atraso em que se encontrava. Música 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 Música